Acho que é preciso separar o ensino secundário do ensino universitário. No caso, o ensino universitário, não sei se faço esse juízo tão pessimista, embora me pareça que há muita coisa a fazer, sobretudo para conseguir criar dinâmicas entre as universidades e o mundo empresarial. E isso não acontece, às vezes, por questões até de carreira dos próprios professores, porque a sua carreira de investigador é premiada com critérios que não têm necessariamente que ver com esta ligação com o setor privado, o que é polémico, porque há muita gente que acha que o ensino não pode estar vocacionado para ir ajudar as empresas, que é uma coisa que me faz alguma confusão, mas isso é uma questão ideológica que deixamos para depois. No caso do ensino secundário, independentemente dos saltos de qualidade que demos, concordo que as competências que nós temos de dar aos miúdos são diferentes das competências que eu tive de receber. Não estou tanto a falar do conteúdo do programa, que eles vão sendo atualizados para o bem e para o mal, falo das capacidades. Porque quando eu estudei no ensino secundário, eu tinha de facto que saber a matéria e tinha que ir a ter comigo, porque ela não estava disponível a mais lado nenhum. Portanto, eu tinha que estar capacitado e apetrechado, com o conhecimento, para poder aplicá-lo. Hoje, o conhecimento está todo disponível para um clique. Isto não significa que nós não tínhamos que o ter nós, porque temos que ter isso aliás está comprovado, mas, se calhar, há outro tipo de competências, de raciocínio, de pesquisa, de interseção, que nós temos de criar. E provavelmente isso não está a ser feito, por falta de formação também, de quem podia estar a dar água. E aí sim, acho que é mesmo um trabalho a fazer. E custa-me que a política de educação em Portugal esteja constantemente funcionalizada à questão das carreiras e dos professores. Quando se discute educação em Portugal, é sempre para se discutir professores. O que não significa que as pessoas não sejam um agente essencial da carreira, do sistema, como é evidente. Mas choca-me que, para algo tão estrutural na nossa sociedade, todas as discussões de educação que tínhamos são discussões que têm a ver com direitos salariais ou de carreira, que existem. Portanto, eu não estou a questionar isso. Mas acho que há uma discussão a mais a fazer. Também me choca, e já escrevi sobre isso, que haja uma excessiva politização de matérias que, apesar de tudo, podem ser mais ou menos técnicas. Saber se um exame é melhor no quarto ano, ou no sexto, ou no nono. Saber se os miúdos devem estar ou não devem estar sujeitos a determinado tipo de regimes. Quer dizer, podemos ter opiniões diversas sobre o assunto, mas só opiniões diversas, não são ideologias diversas. E em Portugal, o 25 de abril provocou uma... E bem, como é evidente, mas uma clivagem que se tem de perpetuar uma discussão. E, portanto, como nós, até a questão dos exames, no quarto, no sexto ou no nono, é uma discussão que há entre os laxistas de um lado e os exigentes do outro, os que querem logo segregar, os que não querem segregar isso por mim, faz muita confissão por todos a discutir. Educação é uma coisa que devia haver com opiniões diferentes, mas devia haver consensos estruturais. E não há, porque se tem uma discussão excessivamente ideológica. E isso eu estou de acordo.